Olá, olá. E se explodir o helicóptero, eu tô no sal, tá ligado? Ué, esse é novidade, hein? Nossa. Ó, o Liminha tá cheio de novidade, Gal. Nossa, quase. Eu não sabia que tinha esse que perfura, não, Liminha. Agora você me deu a ideia? É, o bunker. Esse aí é o bunker. Bunker Buster. E a lambida de worm, hein? Quer uma lambida gostosa de worm, Gal? Não, eu não. Eu não. Dá no Liminha, velho. Dá no Liminha, eu tô suave. Aí, ó. O que é isso? Destruidor de bunker, velho. A de menos isso em novo. Nossa. Eu finalizo ele, eu finalizo ele. Eu finalizo ele pra não terminar em último. Eu vou, eu vou. Destruidor de bunker. Nossa. Não, eu apertei pra falar. Eu apertei pra falar e deu ruim. O como assim o que a pô é? Oh, meu Deus. O mouse 4, o mouse 4 que eu uso no team, eu não acredito. Que cheio. Ô, Liminha, eu não ia em tu. Eu não ia em tu, Liminha. Eu não ia em tu desarrollar. Eu não ia em tu. Eu não ia em tu. Obrigado.